Canal do Petra A sua iranha é meu desejo Aproveita que eu tô daquele jeito Aproveita que eu tô daquele jeito Cheio de nota A sua iranha é meu desejo Cheio de nota A sua iranha é meu desejo Cheio de nota A sua iranha é meu desejo Cheio de nota A sua iranha é meu desejo Joga pra cima, vai! Deixa nós viver É pra tocar no baredão E vai nessa vida Passagê Deixa nós viver E vai nessa vida Passagê Deixa nós viver E vai nessa vida Passagê Deixa nós viver E faz nessa vida Passagê Canal do Petra Só não vou chamar sua atenção Porque tu é mó gostosa Mas você vacilou comigo ontem Pensar que pode tudo Só porque tem uma beleza Porra do Sabiã, tá vivo E vai querer me dar Mas vai ser tarde E não vai ter prazer Tu foi covarde E a oportunidade Tava e cê na braço Vai sentir saudade Do que não experimentou Vai querer me dar Mas vai ser tarde E não vai ter prazer Tu foi covarde E a oportunidade tava e cê não abraçou Mas sente saudade do que não experimentou Machuquei, machuquei, me chora da verdade Ela já me vem, me põe de repente Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E foi me notar, fui me ver E vai querer me dar, mas vai ser tarde Não vai ter prazer, tu foi covarde E a oportunidade tava e cê não abraçou Mas sente saudade do que não experimentou Quebra! Vai querer me dar, mas vai ser tarde Não vai ter prazer, tu foi covarde E a oportunidade tava e cê não abraçou Mas sente saudade do que não experimentou Machuquei, 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 me chora da verdade Canal do Pendra Canal do Pendra Não vai tentar, não vai tentar, não tem jeito Atenção, atenção Trouxe a bola de cristal E previne que hoje você vai beber Rapaz e ela brotou, não sabia se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Rapaz e ela brotou, não sabia se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Desceu, 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 desceu A glock apertada no corpo ela desceu Peguei ela uma vez, se apaixonou por mim Em cima da cama é sessão de cacete, na xereco, bombo, geme Gênero, 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 gênero e filha Ui, adora bebê, renovou É o forró do sabia Canal do Pendra Não, 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 não Ela mente pro pai dela Mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra roçar no pé Ela mente pro pai dela Mente pra mãe dela Vem aqui no baile pra roçar no pé E aí, vida O futuro está bem na sua frente Pode me chamar, bebê Mas ela faz o esqueminha Na ponta da cabecinha Faz do jeito que eu gosto Ainda beija de líquinha Já peguei a melorinha Mas a brada é a morena Ela senta com jeitinha Vem da réboa sem pena Então vai, morena Vai, morena Senda devagar Vai, senda do sem pena Então vai, morena Vai, morena Senda devagar Vai, senda do sem pena Eu sabia Ela mente pro pai dela Mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra roçar no pé Ela mente pro pai dela Vem aqui no baile pra roçar no pé Mas ela faz o esqueminha Na ponta da cabecinha Faz do jeito que eu gosto Ainda beija de líquinha Já peguei a melorinha Mas a brada é a morena Ela senta com jeitinha Ainda réboa sem pena Vai, morena Vai, morena Senda devagar Vai, sentando sem pena Não vai, morena Vai, morena Senda devagar Vai, sentando sem pena Canal do Pentra Canal do Pentra Fora do Sabiá tá ao vivo Mais um promocional nosso Crescimento Rodrigo Mix Vem, vem, vem Trão na mente Percebi que teu janeiro é um pouco diferente Por dentro é demônio Mas sem cara de inocente Não vejo mais nada Quando tu tá na minha frente Fogo na mar e roando Esse pique que ela desce Já é noite com o bichão Vou te dar o que tu merece Se faz de santo É escrito no seu teste O diabo se apaixona Tu gostava que eu não presto Mas sem querer ser chato Se teu cabelo não bate na mão Deixa que eu bato Eu não sou teu marido Nem teu namorado Não vou te ver a flor E só vou te pegar bolado Se um dia eu te magoar Não fica com raiva de mim Se eu te mostro meu piolo Não me faz assim Independente do que acontecer Eu tô aqui Se quiser sentar Então já sabe Vem, então tu trabalha, brinca Tô lá, tô lá Morena brinca de me enlouquecer Seja bem-vinda Pode fazer o que quiser fazer Rainha da finesse Furacão de sol do alto Me diz como te esquece Minha cama fala mais alto Faça o que você pede Por isso eu pago mais caro Foda-se a internet Ele não sabe o que fala Rainha da finesse Velada puxa o cigarro Sei que tu me conhece Meu mundo é bem bagunçado Faça o que você pede Sabendo que o preço é alto Mas se tu complicar Vai ter que ficar de lado Tô lá, baby Canal do Pedra Canal do Pedra Chama! Na praia de Angra Sua massa e alfandar Com sua selva Tá cheio de onça Eu sou bombeiro Mas meu frito me chama Não quebra o copo Mas eu vou tentar Sua cama Avisa com o steve que mata bebê Eu vou chegar no C.G Como é que pode caber nesse jode Tô nessa lama também o GG Visa com o steve que mata bebê Se prepara pra seguir prazer Só fecha o olho e deixa acontecer Me faz desfrutada no final de copa Mas não é pra qualquer Ela tá pra hora O seu cama é quente tipo R.J. Besão da noite Ela me confoca Me faz de trampolim Pula, pula, pula Me faz de sofazim Senta, senta, senta em mim Me faz de trampolim Pula, pula, pula em mim Me faz de sofazim Senta, senta, senta Senta em mim É o sabia Diretamente Prefeito futuro É o santo novo da gente Chega pra cima Avisa com o steve que mata bebê Eu vou chegar no C.G Como é que pode caber nesse jode Tô nessa lama também o GG Visa com o steve que mata bebê Se prepara pra seguir prazer Só fecha o olho e deixa acontecer E vai desfrutada no final de copa Mas não é pra qualquer Ela tá pra hora O seu cama é quente tipo R.J. Besão da noite Ela me confoca Me faz de trampolim Pula, pula, pula Me faz de sofazim Senta, senta, senta em mim Me faz de trampolim Pula, pula, pula em mim Me faz de sofazim Senta, 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 senta em mim Já nasceu Renovou Atualizando aí, bebê Prefeito futuro É o forró O sabe a Canal do Petra Canal do Petra Elas tão mal acostumada Altos conteúdo Não é aporte Turbinada Vou lembrar Já tive Então vai dar Minada Já matiu Te grito Eu vou bancar Tua vida Caramba Essas pedidão Essas pedidão Tem nada Se nós tá no Rap e elas tão apaixonada Fala que me ama Porra Tu ama nada Deixa de ver Cê tem Deixa minha cama Viciada Chama Fala que tu quer pra mim Fala que tu quer pra mim E fala que tu quer pra mim E vem falar Gemento no meu ouvidinho Fala que tu quer pra mim E fala que tu quer pra mim E vem falar Paxima que você não ouvi Fala que tu quer pra mim E fala que tu quer pra mim E vem gemendo Gemento no meu ouvido E fala que tu quer pra mim E fala que tu quer pra mim Bebê E vem falar Paxima que você não ouvi Chama Sim Ela está mal acostumada Autos conteúdos Na minha pocha Turbinada O leio do meu jantar Eu já te vi Então vai dar Vim nada Chama de tigre Que eu vou bancar Tua vida cara Essas me te dão Essas me te dão Trem nada Se nós tá no rádio E elas tão apaixonada Fala que me ama Porra Tu ama nada Deixa de ver Senta e deixa Minha cama Viciada Joga aí Joga aí Fala que tu quer pra mim E fala que tu quer pra mim E vem falar Gemento no meu ouvido E fala que tu quer pra mim E vem falar Baxima que você não ouvi Eu falo que tu quer pra mim Eu falo que tu quer pra mim, bebê E vem falar gêmeo no meu vidinho Eu falo que tu quer pra mim Eu falo que tu quer pra mim, bebê E vem falar baixinho aqui pro seu ouvir Eu serve a rua Chama, chama, oh, oh, oh Canal do Pedra Ela é de as, me deixa nos as Não tem coração, tá bingo ao leão Ela tem suas as, sereia do mar Se hoje me dá uma canção Seu corpo é violão Se ela não me poda, acorda Se toca, se sai Olha, tá bom demais Bah, 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 mais O que será que passa na cabeça dela? Sabe que ela é mona lisa da favela E quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de David O que será que passa na cabeça dela? E sabe que ela é mona lisa da favela E quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de David E se ela não deu corda Acorda, se toca, se sai Olha, tá bom demais Bah, 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 mais O que será que passa na cabeça dela? E sabe que ela é mona lisa da favela E quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de David E o que será que passa na cabeça dela? E sabe que ela é mona lisa da favela E quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de David O que será que passa na cabeça dela? Canal do Petra Canal do Petra Ei! Nossa amiga Que chameu do caralho Simão Passei a noite pensando em quase que eu vou lá Olha a papada de rabela Sentando é um absurdo Olha que senta, senta Sarri se contrai Ela vai jogando E jogando pra trás Olha pra trás Olha pra trás Olha que lavada E essa é boa do caralho Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Olha que lavada de rabela Ela é boa do caralho Suzeira Renovou Renovou É o sabia Passei a noite pensando em quase que eu não tomo Olha a papada de rabela Sentando é um absurdo Olha que senta, senta E sarri se contrai Ela vai jogando E jogando pra trás Olha pra trás Olha que gostosa Boa do caralho Canal do pedra Canal do pedra Eu acabei de perder meus 50 Conto no jogo do tigrinho Aqui ó Tem como mandar um vale aí Plataforma nova Clica no link que tá pagando Chama Agora minha banca explodiu Eu tô me liso Acordo em rico Aposto em 50 no tigrinho Que virou mil Depois mais mil Aí a minha banca explodiu Será que eu pago a luz? Será que eu pago o gás? Pago o porraninho Não é bom prazer que o rico Hoje é só rai e ninguém Hoje é só rai e ninguém A churrasqueira de tijolo E a picanha Hoje é só rai e ninguém Hoje é só rai e ninguém Aproveita hoje Que é ruim Aproveita que tá pagando o tigrinho Eu tô me liso Acordo em rico Aposto em 50 no tigrinho Que virou mil Que virou mil Depois mais mil Aí a minha banca explodiu Será que eu pago a luz? Será que eu pago o gás? Pago o porraninho É bom prazer que o rico Hoje é só rai e ninguém Hoje é só rai e ninguém Cachurrasqueira de tijolo E a picanha Já só rai e ninguém Já só rai e ninguém Aproveita hoje E amanhã não tem Ofrecimento Sabe a bete Canal do Petra Canal do Petra Vem Jael Boa tação Ei moto tá Eu quero que tu me leva Pro baile de favela Ei moto tá Eu quero que tu me leva Pro baile de favela Pra dançar a best Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile O DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile O DJ que agita o povo E se quer cair com o popô Na minha banca E já que você duvidou Que sou brincado Te vaseto depois do baile Te vaseto depois do baile E se tem baile no morrão Já sabe onde acertou O soldado nova não Foi ele quem colocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é com a negócio E do barão E se quer cair com o popô Na minha banca E já que você duvidou Do que sou capa Te vaseto depois do baile Te vaseto depois do baile E se quer cair com o popô Na minha banca E já que você duvidou Do que sou capa Mas se macheto depois do baile Se macheto depois do baile Canal do Pentra Canal do Pentra Você quer me ver Fala no vento do Sabiá Onde eu vou te ver Fala onde você quer me dar Olá Vou pôr devagar que é pra não te machucar Olá Você sinta a vontade quando quiser me dar Olá O tempo não vou me dar O tempo não vou me tomar aproveitar Ela me dá para não te machucar O que você quer me dar Eu vou te ver Já que você quer me dar É pra não te machucar Eu vou te ver Tem velho, tem novo, dançando com ladinho Fazer goleiro, quando tira gosto de coco Barra na cidade é bom, vai apagar de balada Mas vaquejada, vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas vaquejada, vaquejada Barra na cidade é bom, vai apagar de balada Mas vaquejada, vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas vaquejada, vaquejada E eu sabia, sucesso O teu olhar, olhar, paralisou meu coração Tua beleza, é a mais linda perfeição Teu cheiro, enfeite, sou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Fiquei na sua mão, meu bem Toda, eu perdidinho no teu beijo Beijo, minha vaqueira é bom demais Amar você, você é meu mar E eu sabia Previo no futuro